Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Insta10, vai membros ao Super Programa, vai falar aqui todos os domingos ao meio-dia. Exatamente. Caracas, acertou. Se você não quer perder este programa aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. Depois, se você quiser participar, você tem que virar membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo. Então, já dá o like aí para fortalecer, para dar aquela moral aqui para a gente, seu like é muito importante. E fica de olho aí, se você for membro, já corre aqui para os comentários e sugere o tema da próxima semana. Isso. Já se dá aí, dá um like para a gente, vai dar essa força. Quem ganhou foi o Pedro Guilherme Oliveira, lista 10 melhores carros até 200 cavalos originais, observação terceira atentativa. Boa, cara, bom tema e obrigado por usar o seu nome. Primeira vez que eu consigo ler o nome de alguém no YouTube. Pedro Guilherme Oliveira. Geralmente é Rache Rache de Rovzi. É. Três. Desculpa. Eu fiquei nervoso de dois listas que eu já vi aqui. Um, quer dizer... Bom, em décimo lugar, do menos votado para mais votado, o Walter Raiffe mandou definitivamente um francês que eu teria. Rache Rache disfarçado de SUV e fake. Mano, C4. Anda bem. Só que esse aqui, calma. Ah, esse é o... É que o anúncio caiu. Ah, tá. Não, pega um turbo. Pera aí. Não, ponto 6 THP. Aí, ó. Mano, será que... Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Vai, tá 124. Tá mais honesto. Meu Deus, velho. C4 Cactus, 124 pau. Custava menos de 100. Mas vou falar, baita carro, viu? Anda muito, velho. Anda muito. Eu fui até o Beto Carreiro com o carro da Citroën. Com a família, velho. Foi muito legal, velho. O carro é muito legal. Desce de sarrafos em muitas pessoas, velho. Anda bem. O outro THP é legal, velho. O design desse carro é legal. Ele é bem espaçoso por dentro. A gente já testou esse carro aqui no canal. Inclusive, quem quiser ver vídeo desse carro aqui no canal, clica aí em cima, dá uma olhada e assiste agora que tem vídeo. Deixa o carro aqui no canal, beleza? 1.6 turbo, né? 1.6 direto. Motor N14? Ou... Esse é o N14. N14. Em segundo lugar, o Gustavo... Desculpa. Em nono lugar, o Gustavo Bugarelli mandou qualquer um da linha Volkswagen Audi com EA888. Vulgo Novo Maré. Coloquei o Fusca pelo preço super atrativo. Subiram de preço essas merda. Olha isso. Nossa, mentira! Antes de ver as fotos, eu vou ler a descrição. A FIP deste carro... Assim, eu vou falar... Eu vou tentar ficar calmo porque eu não estou conseguindo hoje. A FIP deste carro é R$109 mil. O preço médio dele anunciado é R$122 mil. Esse carro é 2014. O cara anunciou por R$250 mil e não escreveu absolutamente nada na descrição. Esse carro, obviamente, é do dono da loja. Ele não quer vender. Ele não quer vender. Tipo, a mulher falou assim... Vende o carro aí que a gente vai casado. Aí o cara meteu por esse preço. Na moral, 4 propostas. Eu pago nesse carro e hoje R$72 mil. E levo na oficina o que soube para fazer a revisão. Troque o óleo da SG, tá? Só isso que eu te falo. Faça a limpeza dos bicos. E descarbonização do coletor de admissão. E... Vai para o próximo, velho. Vai para o próximo. Não vai! Beleza. Olha. Vê se tá nojento. Que nojo, velho. Espera aí, eu vou limpar com o barulho. Não, viado. Vou te bater com isso aqui. Não, sai. Mas eu vou te derrubar com essa porrada. Vai. Oitavo lugar. Robson Gonçalves pego. Foi pego. Para a galera que fica em dúvida sobre a linha DS, ele ainda continua aqui na Europa. Ah, é? Puta... Nossa. DS 9. Mano, isso é quase um Playstation 5, mano. Exatamente, mano. Que louco o DS 9, hein? Pô, mas olha o preço do carro. Pô, obrigado. Ele é híbrido. Ele foi, foi o pego, né? Foi. Pegou, obrigado, velho. A gente gosta de pegar esses anúncios assim fora da caixa. Mano, 58 mil euros lá, velho. É raro. Ele é híbrido. Olha que carro bonito. Só essa roda que eu gostei, velho. É. Essa roda... Ah, é legal. O perião é top. Nossa, velho. Lindo, hein? Meu, olha essa lanterna traseira. Nossa, mano. Louco. Muito legal, velho. É o máximo que a gente viu. Olha isso, velho. Porra, olha o volante que bonito. Com aquele esquema do, 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 de, tipo, cockpit meio Peugeot. Isso. Olha o dono com essa Alcantara, louco. Eu vi o Guilherme, eu vi o Guilherme da... A Vangara. Da Vangara falando Alcantara, velho. Se ele falou Alcantara, não sai fora, que você falou de cuspida. Ó. Guilherme, você para de inventar modinha. Seus vídeos estão legais, mas você não tem como é sair de inventar modinha. Alcantara ou cacete? Alcântara, velho. Sempre falamos Alcântara aqui no Brasil. Todo mundo que falou Alcântara. Ele falou Alcantara, velho. Mano, Alcântara vai Cantara na p... Beleza, beleza. E aí, o que eu falo? Não sei se eu falo Alcântara ou Alcântara. Alcântara, velho. Se você não quiser tomar aquele perdigoto aqui. Então, beleza. Fechou. Como que é? Alcântara. Alcântara. Não gostei do painel, hein? Porra. Ah, esse negócio aí é muito futurístico. Nossa, mano. Olha que bagulho lindo, mano. Surreal, velho. Que pariu. Nossa, olha esses botões. Que louco. Cara, qual será que é a mecânica disso aqui? Eu vou tentar ver ali. Ah, com certeza deve ser o 1.2 THP com Hybrid. Não, não pode. Vamos ver aqui. Só descer, velho. É um anúncio, velho. Não, eu preciso voltar aqui. Eu tenho que clicar. Esse daqui não deixa da ESC voltar. Ó, 250 cavalos. 250 cavalos. Só que ele não fala pra mim, velho. Pô, 41 kg de torque. É elétrico, óbvio, né? Onde você deu 41 kg de torque? Olha do outro lado. Emissões. Não, emissões. Porra. Que lixo esse site, velho. Ele não fala nada. Tá beleza. Tudo bem. Foda-se, a gente não conhece, velho. Sétimo lugar, o Jonathan Patrick falou. Original, até 200 cavalos. Tem um carro pro Felipe pôr na coleção dele. Não, não falo mais. Pulei. Não falo mais. Não falo mais. Não, eu quero ver. Sexto lugar aqui agora, Vitor Almeida. Sandero RS. Basicamente o único esportivo de verdade que existe abaixo de 100 cavalos. Na realidade, é muito legal esse carro. Mano, 2015, mano. Esse carro não custava isso em 2015. É, parece não. Né? Mano, de verdade. Eu lembro até hoje que a gente teve a possibilidade de comprar um zero por 70, não era? Menos até. Não, 70 era o preço. É, 70 era o preço. Era 50 alguma coisa. Tipo, quase 60. E era o facelift, né? É, já era o facelift. Eu lembro disso. Mano, essa é a você bem... Olha a foto. Olha a foto merda que o cara tirou. Porra, velho. Aí, mano. Você gosta de carro. Você tem um C3S, né? Tem um C4Cactus também. Tem dois carros da lista. Tem dois carros da lista, é verdade, velho. Tem dois carros da lista. Bom, tá aí. Tá bom. Tá a sua proposta, né, Sanderinho? Quanto? Tu queria pagar de verdade, velho? Eu sei que vai ser meu fim, mas eu queria pagar uns 35 ou 38 contas. É o que deveria valer esse carro hoje. É o que eu gostaria de pagar. Quinto lugar, o Robson Gonçalves. Pego, mandou. Fala, galera, beleza? Olha de novo. Como sempre, as montadoras não levam suas melhores versões ao BR. Amo esse 308 GTI. 308 GTI. Pô. Caramba, pegou. Você arrebentou esse lista aqui, hein, mano? Parabéns, velho. Olha só, mano. Que lindo, meu. Olha. Mano do céu. Que maravilhoso, velho. Olha os discos de freio, os brembão lá na frente. Não é brembão, mas... Você consegue tirar esse negócio? É boa. Olha só. Bonito, hein? Mais bonito que um... Mais bonito do Golf. Mas tem foto de dentro. Ó, bonita, grave. Bem bonito, velho. Bem bonito mesmo. Turbo. Só não sei se ele é 1.6 THP ou se ele é 1.2.0. Bonito o carro, velho. Mano, 28 mil euros, mano. Poderia ser seu. Mas aqui no Brasil, sei lá, se tivesse... Vê se tem potência lá embaixo dessa aí. 270 cavalos. É, 1.2.0. 2.0. Só pode ser, né? É, 270 cavalos. Emissões, velho, é chatice esse negócio, gente, velho. 33 quilos de torque. É. Rodas dianteiras de 19 polegadas. Caixa manual de 6 marchas. Porra, legal, hein? Porra, mano. Que da hora, velho. Aí a Peugeot não traz... Desculpa, é isso aqui. Tá quebrado. É... A Peugeot, o que ela traz para o Brasil? 208, 1.6 motor velho. É lógico, velho. Fazer o quê? Quanto custaria um carro desse aqui no Brasil, velho? 300 pau. Mas você vai ver, a Toyota vai trazer o Corolla lá, a GE, vai ter briga para ter esse carro. Pomer Schiwolf. É, Civic SI com seu belo motor K20 produzindo 192 cavalos e com o preço para o Felipe fazer quebrar a mesa. Eu achei que ia ser pior o preço. Também. Tá, pelo que você falou. 68 mil, um dia de São nunca, velho. Nem se esse carro tivesse sido guardado... Olha o porta-malas churro. Rodstar... Nem se esse carro tivesse sido guardado no Vaticano, mano. Passa a proposta. Quanto? 35 pontos. Ele pagou 36. Só para o 38. Tá bom, vai ser. Em... Terceiro lugar, o Franklin Roosevelt, uma 320i das novas. Muito linda, eles fizeram o Stage 2, passa dos 200 cavalos. Passa dos 200 cavalos. Sacanagem, né? Pô. Mas acho que o cara botou um zero a mais no anúncio. Puta merda. É, mano. Olha o preço. Pois é. Mais de 20, cara. Essa daqui é kit M, mano. Só kit M. Ah, olha só. É, mas essa é... Ah, velho. Irmão, você está vendendo um carro de 300 mil reais, que não vale 300 mil reais. Essa BMW, ela tinha que custar 200 mil reais. Ela tinha que custar 100 mil a menos, caro. E, mano, olha as fotos que você colocou, seu energúmeno. A foto dessa aqui, beleza, de dentro. Essa tá boa. Essa foto tá boa. Se tivesse todas as outras. Aí, olha essa foto aqui, ó. Mano, ó. Avenida Raja Gabaglia. Onde você tá. Mano, e essa foto aqui cortando... São essas três fotos que tem? São essas três fotos, mano. Eu vou falar assim, ó. Álcool e gás natural. Tem gás nessa porra? Não, não tem. Não tem, não tem. Ele fez zoncanagem, não é possível. Álcool e gás... Não, essa é um suco que o cara fez só pra me zoar. Só pra me deixar a porra. Certo. Certo, certo. Ó, essa G20 é legal, hein? É muito legal esse carro. Se tivesse telefone... Tem telefone? Não tem. O cara não pôs telefone aqui. Não tem telefone, né? Segundo lugar, o Kevin Ferrari. Galera, escreve nos comentários aí, por favor. O que eu posso fazer pra tomar antes do Lista 10 pra eu me acalmar? É, não é nem colhido. O segundo lugar, o Kevin Ferrari. Tá bom. Um carro meio esquecido pela galera. Um Fluency GT. Pô, tá aí, mano. Concordo. Mas, pô, 60 pau num carro desse 2014. Ó, minha oferta nesse carro hoje, nesse exato momento, não tô nem vendo. Ó, com essas rodas de... É, de ralar... De ralar... Mano, ralar mortadela. Marba. Não é nem... Eu paro meus carros hoje, agora, nesse exato momento, velho. 38 mil reais. Nossa, velho, é dele. Pronto. Já botaram a checar, não sei caro. Em primeiro lugar, o Assuério dos Santos. Assuério dos Santos. Assuério. Assuério. O super esportivo que dá uma carreta em GTR, que tira o pé em Interlagos, que dá pra fazer Paulo Subaru na S3. Up TSI. Mano, Up TSI... Up TSI Move. É o mais baratinho dos TSI. 60 pilas. 47 mil quilômetros. 16, 17. Esse carro é 16, certo? Então, ele tem 17, 18, 19, 20, 21, 22. Seis anos. Seis anos. Seis anos. O cara comprou esse carro por 40 na época. 42, que não vai custar. E tá vendendo por 60 mil. Mano, eu gostaria muito que vocês, brasileiros, neste momento, parassem de comprar carro. Parem. Velho, para de comprar. Só para de comprar. Para de comprar. Quebra a logista, quebra o pessoal física que tá desesperado pra vender. Quer dizer, desesperado ele não tá, porque o cara que tá pedindo 60 mil reais nessa merda aqui, ele tá de brincation, mano, com você. Olha isso aqui, carro pelado, velho. É sério. É só parar de comprar, velho. Tudo parar de comprar. Pare. Não compre. Eu sei que você quer ter. Às vezes você tem o dinheiro segura, mano, pra o preço desses carros caírem, mano. Isso aqui não vale 60 mil reais em nenhum lugar do mundo, de verdade. Certo? Bom, pra galera que quiser ver o upzinho do Gui, que a gente fez um projeto aqui no canal, clica aqui. Eu uso esporte para os membros aqui. Pode limpar se inscrever no canal. Dá um pulo aqui no nosso superstore. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera.